Primavera Primavera Piden libertad Sabrán ya que hacer con ella La puerta para allá Hay lobos por donde pido Y no tienen un pasión Y muerden aunque se dejan Primavera Corazón Al fuego por que se quema Quieres probar la piel Sabrás que por siempre es bueno Y a ti que llegas primero No siempre se quema ¿A dónde vas cariño? Quedas por tu libertad Cuidado con las cantas Que en el amor siempre hay Que cuida tu corazón De los maladeres de rosas Música Deja la soledad Y no te des un brazo Y no te des un brazo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás por tu libertad? Cuidado con las cantas Que en el amor siempre hay Que cuida tu corazón Que lo van a destrozar Que lo van a destrozar A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Que bonita está bailiéndose en el mar, cruciándose en la arena Que soy un poco la pena de vivir sin tu amor Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer si mamaría se cree Que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer si mamaría se cree Música Música Apenas debo dormir pensando que ella me quiere Música Que necesita de mi por el amor que me quiere Música 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 Se quedaron tan influyente que empezaron a cruzar Música 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 Para toda a sua família de Oaxaca, a família Vásquez. Talvez de parte de por aca, os... ...hijos descarregados que andam por aca. Os filhos desavenientes. Os filhos de sua mamã. Vamos lá por aí. Arremocume o estilo colombiano. E dizem assim. Música 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 Yo estaba en su cariño, un amor que no he tenido Cualmente que de niño, con el alma emisiones Que tú estás como toda, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa viene herido Música Lejos estaba de pensar, que sería mi presidencia Cuanto tiempo he de llorar, pues pasaron de experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor no era tanto Tiene espinas rosas, y mi alma está llorando Música 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 em seu coração, recorda-me, amor, recorda-me, um dia, recorda-me, quando caia na iluminação, e se junta tu lento com a brisa. Deja llorar em seu coração, recorda-me, amor, recorda-me, um dia, se junta-me, o que eu vien espaço, imatamente, recorda-me, um dia, out-fora! O meu coração, em um beijo de dentro, uma história sem vida. Lembre-me, ao sonar uma guitarra, quando a luna entrou por tua espalda, de que esse dia que eu te domine o que eu te vi, quando a luna anda vai. Lembre-me, ao sonar de dentro, lembre-me, ao sonar de dentro, uma história sem vida. Lembre-me, ao sonar de dentro, 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 uma história sem vida. Lembre-me, ao sonar de dentro, lembre-me, ao sonar de dentro. Lembre-me, ao sonar dabatania. Lembre-me, ao sonar daquilo, definitivamente o amor. A CIDADE NO BRASIL 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 Que não me podo contener, agora deixa eu morrer, que sim. Eu falo que sim, eu falo que eu falo que sim. É isso que você faz pra trazer de Tennessee. Eu falo que sim, eu falo que sim, você falo que sim. Eu falo que sim, eu falo que sim. Que sim, eu falo que sim, eu falo que sim. Música Nä que sim, encima ribsサderam 긴장ar, que Love such fios é 3 rasos, mudar de clipping Hoje eu Harmon sei que sim Não sayin dues wanna, ela e violenta que se leva no cor nesse vélo Vamos lá nos paga como um terremoto Tplemos algo que me para render loco Tivemos algo, que é meu terroص Claro que sim Agora que sim Enquistar como um terremoto Que se passe em dizer adeus Uma vez que sim, uma vez que sim Porque eu digo eu Que eu mereço que se llevo em meu coração Baila, baila como um terremoto Baila, baila como um terremoto Que no algo que me vuelve loco Que no algo que me vuelve loco Uma vez que sim, uma vez que sim Porque eu digo eu Que se passe em dizer adeus Uma vez que sim, uma vez que sim Porque eu digo eu Que eu mereço que se llevo em meu coração Baila, baila como um terremoto Fácil um descansinho Fácil um descansinho Fácil um descansinho Descansem um momento Obrigado There vocês Obrigado. 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 Vamos a perdonarme ahora, pero no lo quiero tomar lo que no olvides, pero no olvidará. Soube wasrendo lá que eu estou querendo, soube lo falando que eu estou desculcando. Música Música Perdóname ahora, perdóname, todo lo que he ocurrido, me olvidará Música 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 Deus te lheva em meu coração E se você puderávame volver a amar E por amor que eu puderávame Eu sou tanto amor Feliz que tuve E se você puderávame E se você puderávame Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele Ah, 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 ah Como me duerme 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 A CIDADE NO BRASIL Moço, uma cerveza, uma e outra mais Moço, uma cerveza, não tenho que olvidar Moço, uma cerveza, uma e outra mais Com só um sereno, não tenho que olvidar Moço, uma cerveza, uma e outra mais Moço, uma cerveza, não tenho que olvidar Moço, uma cerveza, uma e outra mais Com só um sereno, não tenho que olvidar Moço, uma cerveza, não tenho que olvidar Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor E contigo fui feliz Disfrutando nosso querido amor Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor Quédame contigo Não me deixe só por favor Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor Eu contigo fui feliz Disfrutando nosso querido amor Mas agora que não tenho que olvidar Mas agora que não estou aqui Só há dolor E se tumba, eu quero que diga E se tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor E se tumba, eu quero que diga Llegame contigo Para que eu tenha que sentir dolor Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor Llegame contigo Llegame contigo Me deixe só por favor Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor Este homem se mudou de amor Llegame contigo Aunque tenga que sentir dolor Se me tumba, eu quero que diga Que diga Este homem se mudou de amor Llegame contigo Que diga No me deixe só por favor Se me tumba, eu quero que diga Este homem se mudou de amor No me deixe só por favor No me deixe só por favor No me deixe só por favor Aca de Reynosa, Tamaulipas Todos van por ahí Chihuahua, creo que sí Por ahí para todas las razas Por ahí de Oaxaca, México Puebla y todo ese lindo país de México No me deixe só por favor 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 No, 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 no Quero uma aventura porque tu gostas Por um confiado te fui a caer Só com sufrimento e estresa minha vida Este cruel despecho eu me dei borrar Eu depois de tudo eu te sinto amando E quem sabe quando te pôr com a vida E emocionado estava eu contigo Quando fui tão cego para não entender Quero uma aventura que tu gostas Quero uma aventura que tu gostas Eu vim em tecado, vim em meu balcão E eu aqui, em esta soledad E eu aqui, em nosso abraço E eu aqui, em nosso abraço Amor, não te tardes muito No ver, meu coração te ama Eu me sinto tu carinho E aqui estou solido Aqui esperando E quando chega a roupa cruzada Que eu sei a sua luta Que te cubra de amor E quando chega a roupa cruzada E quando chega a roupa cruzada É um temporão de amor Loco por sentir dorona, y loco por mirar o doroso Loco por pensar em meu cuento e matar a paixão que este grande se deu Loco por sentir doron, e loco por sentir doron, e loco por sentir doron E o meu cuento carinho, e o que estou solido aqui esperando E quando eu liga, com a roupa bocada, quero ser a guarda que te cura de amor E quando eu liga, com a roupa bocada, e o meu cuento carinho Temporal de amor, temporal de amor, temporal de amor E quando eu Andoji Música 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 Pensar em tu piel, em ver o amor E as lágrimas que brotarás de dolor E as lágrimas que brotarás de dolor E as lágrimas que brotarás de dolor